Oi pessoal, mais um vídeo, tudo bem com vocês? É gente, estamos lascados, né? É, parece que... Todo mundo ferrado, né? É, mas gente, eu quero parar com essa série, gente. Gente, isso me assusta, mas tá bom, né? Vamos continuar. Próxima noite. Vamos ver, o que é isso pra fazer? Trap. Eu tô encostando as coisas, mas não tá acontecendo... Como que eu vou pra aquela porta? Dupe, trap, door. Tem que encostar, mas eu tô encostando... É... Gente... Desculpa aí, mas... Gente... Tá bugado demais. Não dá, não? Antigamente dava. Deve ser a causa da noite. Gente... Tô suspeitando disso porque... Galera, galera... Galera, eu tô encostando, mas não tá indo. É sério, gente. Deixa o deck, 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 deck... Gente, como que eu vou pro negócio? Não tá indo. Ah, gente, eu tô... Não tô entendendo nada. Ah! Gente, essa é uma nova atualização. Eu acho que eu tenho que mirar pro monstro não me pegar. É isso. Ok. Como que eu vou ver o monstro? Não era assim, não. Na minha opinião, não era assim, não. Gente, como é aqui? Desculpa aí, galera. Eu não tô... Eu tô encostando. Eu não tô encostando. Ixi, eu ouvi barulho. Gente, eu tô tentando, tá? Deve ser a causa da atualização. Deve ser a... Eu tô tentando olhar pras portas. Não tem de galera. Mas só que as... Oxe, eu tô ouvindo cachorro? Ixi, galera. Dois da manhã. Ixi. Eu tô ouvindo cachorro, cachorro. O meu cachorro tá latindo. Ih, o meu cachorro é de guarda, tá? Que quando ele tá latindo é porque alguém tá invadindo. Hum. Caraca. Não. Ô, sai fora. Vai. Gente, é assim. Só tem uma noite aqui. Que é a pior atualização do mundo. É o pior Fervinense de Fred pra mim, na minha opinião. Espero que a gente não ganhe de um psiquê. Porque a gente tomou a primeira atualização. É uma merda, assim. Meu cachorro tá latindo. E eu sei de alguma coisa? Não. Eu tô aqui no meu quarto. Bem aqui, eu no meu quarto. Tô entendendo nada. Só tô girando a câmera. Caraca. Como eu ia saber? Peraí, gente. Gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu tentei configurar, configurei. Mas ficou uma porcaria. É, porque é a primeira atualização. Porque as outras atualizações tem que ter pagado. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixa o like, inscreva no canal. E eu vou dar a minha opinião aqui. Então, esse é o pior Flaminas de Freud do mundo. Sério. Na minha opinião, o pior Flaminas de Freud do mundo. Mas deixa o like, inscreva no canal. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho